As diversas categorias nas quais podemos classificar os jogos dão muito jeito, não só a quem compra, mas sobretudo a quem vende. Os criadores de videojogos ganham muito em classificar bem os seus trabalhos, que tanto esforço lhes é exigido para terminá-lo, que seria uma pena que não atingisse o seu público-alvo. Os RPG, um género ao qual vou voltar com alguma frequência para vos apresentar novas propostas, são muito mais do que um rolar de dados digitais, têm narrativas densas, mecânicas complexas e normalmente uma longevidade acima da média. As obras que vos trago hoje são tão diferentes umas das outras que uma delas é um RPG casual, Songs of Glimmerwake, o outro é um RPG com elemento de estratégia, Songs of Valhalla, enquanto que o último, Small Saga, é um RPG com combates por turnos. Por isso há aqui jogos RPG sempre de produção independente, para todos os gostos. Songs of Glimmerwake, dos Eastshade Studios, dos Estados Unidos da América, com data de lançamento ainda não definida, mas previsto para a PC. Fundados em 2013, os Eastshade Studios foram criados com muitas outras produtoras independentes. uma pessoa, neste caso concreto, Dani Vinebaum, fartou-se trabalhar numa empresa AAA e demitiu-se para seguir o seu sonho. O primeiro jogo da produtora, sediado em Seattle, foi Eastshade, onde foi declarado nosso objetivo do jogo, como da própria equipa independente, de criar mundos que parecem lugares verdadeiros, e explorar o oceano de game design que existe além do combate. Songs of Glimmerwake, tal como outros jogos em produção e outros que saíram recentemente, remetem-nos para um mundo semelhante ao de Harry Potter, dado que é um RPG focado na narrativa numa escola de bruxas, onde a magia é lançada através da música. O jogo não é só muito bonito, como também é mecanicamente interessante. Teremos uma rica narrativa com várias demandas, ou quests no jargão dos videojogos, para ficarmos a conhecer o vasto elenco de personagens. Estaremos num mundo vivo, onde podemos conhecer o drama do cotidiano dos habitantes de Glimmerwake, participar nos festivais da aldeia, assim como sermos um bom estudante e estarmos atentos às aulas que nos serão dadas. As aulas devem ter um certo peso mecânico, visto que é aí que vamos aprender a tocar música na nossa flauta, música essa que nos permitirá lançar os nossos feitiços. Infelizmente, só quando os produtores se sentirem confiantes para anunciar uma data é que o farão. Até lá ainda estão a enriquecer Songs of Glimmerwake de conteúdo. Sons of Valhalla, do estúdio Pixel Chest, da Alemanha, previsto para 2023 no PC. Financiado no Kickstarter no final de março do ano passado, a equipa de Sons of Valhalla tentou poder ter uma fração do dinheiro que necessita para terminar o jogo. Apesar do desenvolvimento do jogo ter excedido o orçamento planeado, a equipa alemã, Pixel Chest Games, está orgulhosa do que atingiu. Como conseguiram construir os alicerces de um jogo que lhes parece ser inocismante, continuaram a produzi-lo com a ajuda do Kickstarter. Sons of Valhalla é definido como um Scrolling Base Building Strategy Game na era dos bárbaros vindos da Escandinávia, mais conhecidos como The Vikings. Assim, as mecânicas basilares do jogo estarão em rápidas e intensas batalhas, que estarão mescladas com elementos estratégia em tempo real. O jogo incluirá batalhas com bosses, assim como uma interessante fase onde iremos construir a nossa base. E dado que somos o povo invasor, vamos ter de invadir a Inglaterra com a ajuda de catapultas e diversas máquinas bélicas para forçar a nossa entrada nas fortalezas inimigas. Um RPG muito curioso, que tem lançamento ainda marcado para este ano. Small Saga de Jeremy Noghani, do Reino Unido, previsto para dia 16 de novembro de 2023, para a PC. Jeremy Noghani já tem no seu currículo a criação de Aviary Attorney, além de ter lecionado a tecnologia dos videojogos na Universidade de Coventry. Em 2018, o labor em Small Saga começou depois de Jeremy se ter inspirado em Golden Sun, no filme de animação de 1972 The Secret of NIMH, e ainda nas páginas dos mangás de Berserk. Como Jeremy gostou da ideia de um rato contra o mundo, a produção começou há 5 anos, e como tudo estava a correr tão bem, acreditou mesmo que conseguia entregar o jogo ainda em 2021. Como já o sabemos, é o pão nosso de cada dia dos jogos serem adiados, nem as grandes empresas escapam a esta dura realidade. Small Saga é um RPG com combates por turnos, por isso vão poder contar com uma equipa de roedores para combater ao vosso lado. Pode parecer ideologicamente inconcebível, mas a ideia é enfrentar inimigos exageradamente grandes e fortes, para um rato poder enfrentá-los. Assim vão poder contar com inimigos como gatos, pólvos e coelhos, entre muitos outros seres vivos do reino animal. Curiosamente, para um RPG com combates por turnos, não haverá batalhas aleatórias, ou seja, não teremos nenhum grinding. O jogo focar-se-á única exclusivamente a entregar uma narrativa bem constituída e batalhas com bosses memoráveis. O jogo está marcado já para 16 de novembro deste ano. O jogo está marcado já para 19 de novembro deste ano. O jogo está marcado já para 19 de novembro deste ano. Obrigado.